Dali boy, tchacarai! Nossa, Flávio, eu fico muito feliz porque vocês me ajudaram. Eu estava sem motivação para trabalhar, sem motivação para estudar. E eu fui no show de vocês e agora eu me sinto um cara muito mais motivado. Aí eu falei, porra, que legal, motivado a trabalhar, ele não é virar vagabundo igual vocês. Falei, o apoio é sempre importante. A gente recebe muita mensagem assim, do nada. Eu recebi ontem uma mensagem assim, né? Essa época agora da eleição, o cara falou para mim, Nossa, Flávio, tu fala de tanta coisa, mas eu sinto muita falta de te ver falando sobre política. Por que você não fala de política? Eu falei, ah, meu parceiro, pô, é porque eu não gosto de política, não faz parte do meu universo. Eu não gosto, eu gosto de falar de coisa que faz parte de mim mesmo, que está no meu sangue, sabe? Que faz parte da minha vida. Cachaça, né? Festa, cachaça, amigo doido, cachaça, né? Coisa da infância, cachaça e punheta. Aí é o gozo aqui, é como é que está no universo da gente, né? E também é porque eu não tenho muita paciência também para essas discussões, que o Brasil virou um mundo maluco, depois de uns anos para cá, negócio de política, o pessoal se matando, é uma briga sem necessidade nenhuma. Um amigo meu chegou para mim esses dias falando, Nossa, Flávio, eu estou puto da vida com o Cleitinho. Eu falei, por quê? Ele falou, por quê? Tu acredita? Ele não vai votar em Pablo Massal. Eu falei, claro que ele não vai votar em Pablo Massal. Ele falou, por que claro? Eu falei, por que o voto dele é em Recife? Não tem nem sentido ele votar em Pablo Massal. As pessoas estão ficando doidas, a gente tem que tomar cuidado, o pessoal está ficando maluco. Apesar assim, eu não gosto de política, não gosto mesmo, mas estamos em um ano da época de política que eu ainda gosto, que é a de vereador. Porra, é bom demais. É maravilhoso, é a época, inclusive, mais difícil de se fazer comédia. É a época da eleição do vereador. Porque para concorrer, meu amigo, porque o que é a comédia? É o quê? A gente pega a realidade, distorce ela, dá um exagero, negócio, para a coisa ficar engraçada. Aí tu tenta fazer isso, e do nada tu descobre que quem é candidato é Marquito do Ratinho. Como é que tu vai ser mais engraçado do que Marquito do Ratinho, candidato? Acho que pior que isso, só se fosse xaropinho, né? Aí ia ser do caralho. Imagina xaropinho, candidato, tu passa na sala, tá a tua TV ligada no horário político, tu escuta, rapaz! Porra, eu queria, eu queria, assim, eu acho que além de Marquito, assim, quem deveria participar de verdade mesmo da eleição era, não era nem Marquito, nem xaropinho, nada, era o sonoplasta do Ratinho. Eu queria. Não era nem como candidato, não, era fazendo a sonoplastia dos debates. Imagina que seria maravilhoso, porra, ia ser uma audiência muito maior. Imagina Pablo Massal mostrando a carteira de trabalho para Boulos, e o som, pare! Olha que lindo! É isso que eu queria ver. Datena ficando puto, e o som, opa! E Datena, me dá, tu, 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 da imagem, e o som, Ratinho! Porra, fica a dica aí para próximas eleições. Eu, eleição de vereador, acho muito engraçado, eu acho muito maravilhoso a eleição de vereador, porra. Vocês viram o que é candidato a vereador? Cabeção de malhação, porra. Candato a vereador, candidato a vereador, cabeção de malhação. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Sabe por que ele não vai ganhar? porque ele botou como candidato Serginho Rondiakoff. Não é nome de vereador, porra. Cabeção, ele já tinha nome de vereador eleito já. Cabeção. Aí bota Serginho Rondiakoff. Não existe vereador chamado Sérgio. Não existe. Vereador tem que ser raiz. É Bigo do Gás, Rose Cabaré, Rosângela Manicure. É isso. Cleitinho Boca de Caçapa. É isso que é vereador. É o vereador raiz. Cleitinho Boca de Caçapa. Imagina. Botando a boca no trombone para falar mal de todo mundo. Cabe quatro pão na boca dele. Rose Cabaré. Olha aqui, Rose Cabaré. Rose Cabaré, ela vem para organizar. Começou a putaria, ela organiza. Ela sabe exatamente onde cada um quer meter o pau. Ela já organiza. Rose Cabaré. E ninguém vai falar mal dela, não. Ninguém. Porque ela sabe exatamente onde você estava semana passada. Eu sou fã dos vereadores. É maravilhoso. Inclusive, os nomes dos candidatos a vereadores é a coisa mais maravilhosa que existe no ano de eleição de vereador. Eu até separei alguns nomes aqui para não esquecer. Eu separei uma lista de nomes de candidatos a vereadores que eu achei muito engraçado. Esses aqui têm um chamado Piroca. Piroca, existe mesmo. Eu pensei, olha aí, esse aí vai trabalhar duro, viu? Olha esse aí. Se ele fosse candidato a prefeito, era ótimo. Porque o vice era lá ele. Eu queria. É isso que eu queria. Piroca vai trabalhar duro. Com ele não tem corpo mole. É isso mesmo. E ele é candidato a vereador. Era para ele ser candidato a prefeito. Porque, com certeza, o vice poderia ser cabeção. E aí? Nossa, eu acho ótimo. Candidato a vereador é maravilhoso. Isso aqui é tudo real. Tem uma chamada Fernanda Loló. Amei. Num carnaval ela vai bombar. Fernanda Loló, porra! Fernanda Loló vai ser maravilhosa, porra. Ela lança propostas, lança projetos, lança perfume. É isso! Já vou deixando a vocês cientes que vai vir muita quinta série daqui para frente que é uma coisa que incorpora no meu espírito. Batman. Candidato Batman. Olha isso. Batman. Quando eu vi aquilo, eu pensei, olha aí. Batman, isso é a maior prova do comprometimento com a sociedade, porra. Porque o cara deixar Gotham City para se dedicar a liderar Lagedo no agreste pernambucano, o cara tem que ter muito compromisso com a vida dele, porra. Batman, ele largou tudo, ele disse, eu vou cuidar, eu vou ser o cara que vou mudar Lagedo. Esqueça Gotham City. Só não sei se ele vai ser tão honesto assim, né? Pode ser aquele Robin. É no... Tá achando idiota? Aguarda que vem mais. Aí eu... Eu gosto, eu amo, é muito maravilhoso. Isso aqui é a coisa mais maravilhosa que pode ter, pô. Ó, tem um candidato chamado Jarra de Suco. Olha que lindo. Imagina tu tomar um banho, oito e meia da manhã, vou votar, quem é teu variador? Jarra de Suco. Olha isso! E quando eu vejo esses nomes, eu vou procurar saber o porquê dos apelidos. E é real. O apelido de Jarra de Suco é porque ele é muito maguinho e tem o bucho grandão. E se ele botar a mão na cintura, ele virou... Isso é incrível. Com certeza esse apelido ele tem desde a escola. Isso é apelido de escola isso aí. Isso não é apelido que você ganhou depois de 25 anos de idade. Não, isso é do colégio. Tem um apelido de um amigo meu que tem um apelido de Avon desde a época do colégio. Porque um dia ele... Avon. Ele estava bêbado numa festa, aí dormiu na calçada assim, aí veio um cachorro caramelo, botou o batom na boca dele. Avon. Até hoje. A gente ri, mas eu sei que é real. Continua. Tem outro aqui. Tem outro aqui, ó. Acreditem. Tem um candidato chamado Aonde É? Esse é o nome dele. Aonde É? Não ganha, né? Está muito perdido. Eu... Tem outro aqui que é maravilhosa. A Laide Obrigada de Nada. A Laide Obrigada de Nada. A minha quinta série não me deixa viver uma coisa dessa do mesmo jeito. Ela parece... Não parece Chaves comprando churros com o Seu Madruga? Não parece que ela mesmo faz a pergunta e ela mesmo responde, né? A Laide Obrigada de Nada. Seu Madruga, me vende mais um churro? Claro que sim. Claro que não. Seu Madruga, me vende mais um churro. A campanha de Laide Obrigada de Nada deve ser maravilhosa, né? Ela sozinha com o carro com a bandeira. Aí ela desce do carro, vai para o faro do carro e fala, Minha candidata! Aí ela entra no carro. Obrigada! Aí ela mesmo sai. De nada! É isso. Eu sou fácil. Eu sou fácil. Eu amo. Tem um candidato chamado Patati. Gostei muito. Pena que criança não vota. Mas olha, Patati. Eu imagino, o slogan da propaganda, imagina? Brincadeira é com o Patatá. Se você quer sorrir, vem com o Patati. Olha que palhaçada. E ele fazendo campanha de peruca. De peruca. Não sei como vai ser esse caso ele ganha, né? Porque chegou lá, ele vai ter que descabelhar o palhaço. Lá ele. E aí eu... Eu gosto. Os vereadores maravilhosos. E eu gosto da gente ver a diferença, a discrepância que é o candidato a vereador e o candidato a prefeito. É maravilhoso. Porque o prefeito, ele tem tempo, né? Você liga a televisão, tá lá. É umas campanhas que você chora vendo. Os prefeitos, tem a musiquinha, o pessoal com a bandeira, ele vem, abraça o povo, andando na rua, dando chá. Porra, tudo isso é uma coisa linda. E o vereador? Que ele tem que dizer o nome, o número, a proposta e o slogan em 10 segundos na TV. Tem candidato que vai fazer uma mão assim pra dar legal, já come 5. Eu tinha um candidato que eu conheci há uns anos atrás que o nome dele era Zeca Vovó. Era o nome dele, Zeca Vovó. E aí eu fui pesquisar, né? Por que Zeca Vovó? Por que Zeca Vovó? Porque o nome dele era Zeca. e um dia ele foi fazer uma campanha política pra candidato a vereador e ele era gago. Aí ele foi na campanha, peça o seu voto, vovó, 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 aí acabou o tempo dele. Aí ficou Zeca Vovó. É isso que eu acho maravilhoso, é isso, é sobre essas coisas. Isso a gente tá falando de quê? Isso a gente tá falando de porra, de televisão, né? Na televisão da ECEAR, né? Então a televisão é todo um cuidado, né? É o estúdio pago pelo partido, você vai lá, tem que tomar cuidado com o que fala, com a roupa que se veste, né? O tempo certinho, calculado. Quer saber quem é o candidato a vereador? De verdade o candidato a vereador? Vá na rede social dele. Aí você vai saber a realidade. Aquela imagem filmada de um grande Motorola, num terreno baldio, esgoto a céu aberto, um cachorro caramelo agarrado na canela dele, ó, aquilo ali, meu amigo, aquilo ali é a realidade. Né? Expectativa, ser eleito. Realidade, leptospirose. É isso? Parece um terrorista anunciando um atentado no vídeo. Não, é muito maravilhoso, é muito maravilhoso. A gente tem, a gente, e essa época, é a época que a gente começa a ver os políticos tudo na rua, né? Essa é a época. Todo mundo, qualquer esquina aí tá os políticos na rua. Fazer tudo, né? Aí vai tomar café na casa do povo, aí abraça a senhora, aí abraça as meninas, aí pega as crianças no colo, dá beijo nas crianças no colo, aí vai para o outro lado, né? Aí come qualquer coisa. Se você der uma lata de Itaipava quente, ele bota para dentro. É, come tudo, come tudo que vier. Só tem uma coisa que esses políticos na campanha não comem. Me pergunte o quê? Cude Curioso. Ele não? É, eu tô... Olha, tem uma coisa que eu acho que a gente poderia fazer para trollar esses caras, que esses caras passam a vida deles trolando a nossa vida. Né? Quando tiver uma campanha política que o político estiver caminhando na sua rua, deixe seu filho, bebezinho, todo cagado. E quando ele for pegar no braço, entregue ele, todo cagado. E a gente vai perceber, a primeira merda que ele encontra na frente, qual vai ser a reação? É, 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 é para se fuder, é para se fuder. Essa campanha é muito foda. Agora sim, a gente fala assim dos políticos, ah, político não faz isso, político faz aquilo, mas tem uma raça que é pior do que a raça dos políticos, que é a raça do babão do político, que essa é a pior que tem, que ele quer fazer tudo para agradar o político dele, ele quer fazer tudo, tudo, tudo. O político fala, nossa, estou com calor. Ele fala assim, bora, meu candidato, que eu estou aqui abandonando o senhor, fala assim, bora que eu estou aqui, eu estou com sede ali, esse copo de estona aqui com água e gelo que eu já preparei. Está aqui preparadinho, olha o senhor vai fazer a sua carreata todinha que essa água ainda vai estar gelada. Ele fala, mas eu estou com fome. essa coxinha aqui, também aqui? Não, mas eu não queria coxinha não, eu queria alguma coisa diferente, eu queria comer alguma coisa diferente. E manha? Não está aqui não é? Não importa, ele oferece a manha, ele quer fazer tudo, seja lá o que for que ele vai ganhar, qualquer coisa, um punhadinho de areia, três metros de tijolo, um óculos de grau, qualquer coisa. E quando junta dois babões para disputar, aí fodeu, aí é a copa do mundo dos babões dos políticos, aí é que é maravilhoso. Aí começa um querendo ser mais babão que o outro, o outro fala, meu prefeito, vai ganhar, não é meu prefeito? E o outro, vai ganhar não, já ganhou, não é meu prefeito? E o outro, esse meu prefeito é mesmo que ser uma entidade, não é meu prefeito? E o outro, entidade não, eu só não digo que ele é melhor que Jesus Cristo, porque os dois estão aqui, pau a pau. E o outro diz, o prefeito já puto com uma babação embaixo, é isso mesmo, meu prefeito, o senhor é o cara, meu prefeito. E o outro, meu prefeito, me diga, o que o senhor vai fazer é assim que sair daqui? E o prefeito puto já falando, vou comer cura e curioso. E ele, mas não fui eu que perguntei não, fui meu prefeito, foi manhinha aqui que perguntou. Muito boa noite, senhoras e senhores, estamos juntos, eu sou o Flávio Andrade. É nóis, continue aplaudindo. E aí, Obrigado.